Maravilha, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula. Olha só, eu já começo a nossa primeira aula aqui, com um quadro, com o nosso termo, que é justamente o mais apaixonante de todos aqueles que querem falar bem em público, que é a comunicação. Comunique-se agora ou cale-se para sempre. Então, nessa primeira aula, eu vou mostrar para você a estrutura básica dos seis pilares da comunicação. Porque nós temos que entender como um bom comunicador, uma boa comunicadora, quais são esses pilares e em que isso vai influenciar a minha vida, a tua vida, nesse processo para uma boa comunicação. Não adianta eu já começar a soltar exercícios para você, porque você vai ficar, em algum momento da caminhada, um pouco perdido. Pensando assim, por que que o Robson está me falando sobre uma técnica de gesticular com as mãos acima da linha da cintura? Por que que o Robson está falando sobre o conceito do potencial do uso da voz, de 38%? Então, é necessário que a gente inicie nessa primeira aula, batendo um papo sobre os seis pilares da comunicação. E aí sim, a gente vai destrinchar cada um desses pilares e mostrar a importância que esse pilar tem nesse processo da comunicação eficaz. Beleza? Então, pega aí material de anotação, uma folha de ofício, um caderno, uma caneta e vamos lá para os seis pilares da comunicação. Bem, primeiro eu quero que você entenda o termo comunicação. Comunicação vem de uma expressão latim comunicare, que quer dizer tornar comum, fazer saber. Então, raciocina comigo. Comunicação significa tornar comum, fazer saber. Então, você é um profissional que está aí atuando, por exemplo, na área do direito e de repente você conhece a estrutura de um inquérito policial, você vai bater um papo com o seu cliente ou até mesmo uma reunião de família para poder explicar como é que está aquele inquérito policial, o andamento dele na delegacia, por exemplo, tá? Então, naquele momento ali, você vai ter que tornar comum, fazer saber essas informações para o seu cliente. Porque quando eu falo sobre comunicação, uma oratória, não pensa apenas que é aquela comunicação para 50 pessoas, uma palestra, uma palestra para 100 pessoas, 500 pessoas. Não, comunicação eficaz, a partir de um ser humano que está à sua frente, você já pode sim aplicar essas ferramentas para poder comunicar bem. Ou seja, comunicação vem de uma expressão latim, que quer dizer comunicare, comunicare. Uma expressão latim comunicare. E aqui nós queremos distinchar para você o seguinte, tornar comum, fazer saber. Esse é o significado básico, você comunicador, comunicadora, está transbordando de conhecimento e quer tornar comum aquela comunicação para o seu público. Você se preparou para uma live no Instagram, por exemplo, você estudou aquele assunto, você é autoridade sobre aquele assunto. E de repente, você já preparou a estrutura, será que você planejou de forma correta a sua apresentação? Será que você confiou apenas no seu engordado conhecimento? Nós vamos falar muito sobre isso aqui no curso, porque tem pessoas que me falam assim, Ah, Robson, eu acho o seguinte, que conhecer o assunto já é meio caminho andado. Ou seja, meio caminho andado seria 50% do caminho. E eu digo para você agora, que está aqui conosco nesse curso exclusivo. Conhecer o assunto, eu poderia dizer, é a base, muito bom. Mas eu afirmo que não é meio caminho andado, e sim 30% do caminho. Ou seja, falta ainda dois terços do caminho para você percorrer. Você percorreu ali um terço do caminho, porque é obrigação de todos nós que vamos falar em público, porque vamos realizar uma palestra, aquela pessoa que está com o microfone em mãos, com certeza ela tem que dominar o assunto. É a base. Não existe comunicação, não existe o poder da oratória se você não sabe o assunto. Lógico, você tem que conhecer o assunto. Mas não é meio caminho andado, e sim um terço do caminho que você já percorreu. Maravilha? Então vamos lá, tornar comum, fazer saber. Para tornar comum, você tem que conhecer o assunto. Muito bom. Mas você é o pilar 01. Ou seja, o pilar 01 seria justamente aquela pessoa que é o comunicador. Para você entender melhor, eu vou colocar aqui, você. Você simboliza então o pilar 01, que é justamente o comunicador. E você que é um comunicador, que vai usar o comunicare, ou tornar comum, fazer saber, para poder passar essa mensagem para alguém, que é justamente que está do outro lado desse processo, que nós vamos chamar de R, para você entender melhor, o 02, que é o receptor. Então quando eu falo receptor, entenda, é o seu público. Aquela pessoa que quer receber as informações sobre o seu produto. Aquela pessoa que quer receber informações sobre um serviço que você presta. Aquela pessoa que é o seu cliente e quer saber como está o andamento daquele inquérito policial. Como está o processo. É aquela pessoa que quer conhecer a sua empresa e deseja saber sobre a contabilidade da sua empresa. Como é que ganha vendendo produtos dentro da empresa de marketing de nível. Como é que ela pode ter lucratividade com isso. E naquele momento que você está sentado com essa pessoa, você tem que tornar comum. Então, o segundo pilar no processo da comunicação é o 02. O 02 é, o segundo pilar, o segundo pilar é o meu público. E nós vamos falar muito sobre conhecer as características do seu público. Olha só, não tem como você usar o poder da comunicação, de uma comunicação eficaz, sem conhecer as características do seu público. As chances de você errar serão muito maiores, muito maiores, se você não conhecer as características do seu público. Então, entenda. O segundo pilar, você tem que conhecer. Você tem que estudar um pouco daquele público. Seja uma pessoa, duas pessoas, dez pessoas, quinhentas pessoas. Você pergunta para o coordenador do evento, para o organizador do evento, qual é as características do seu público. Mas, segura aí, nós vamos falar quais são essas perguntas, Robson. Nós vamos avaliar sobre as características do público. Eu quero que você entenda aqui esse jogo dos seis pilares. Muito bem. Então, eu disse que para você comunicar, você tem que conhecer algo. E, a partir daí, nós vamos falar sobre esse terceiro pilar. O terceiro pilar é justamente as palavras. Vou colocar aqui um P de palavras. É o terceiro pilar. A partir desse momento, nós estamos ingressando nos componentes, os componentes da influência humana na comunicação. Só você que vai entender esse quadrinho aqui que nós estamos desenhando. A partir desse momento, para poder ter uma boa comunicação, você vai usar os componentes da influência humana. O primeiro componente da influência humana é o teu discurso. São as tuas palavras. É o teu engordado do teu conhecimento. Então, esse é o terceiro pilar. Porque você tem que ter algum conteúdo, você tem que ser autoridade em alguma coisa para poder chegar lá. Se você começar a atirar para todos os lados, talvez você nunca chegará a ser reconhecido como autoridade no assunto. Entenda isso? É uma dica que eu estou dando para você que quer avançar também como um palestrante. Tá bom? Então, entenda o seu disco de mercado. Entenda aquilo que faz com que você brilhe os olhos para passar essa boa comunicação. Então, aí, vamos lá. O primeiro componente da influência humana é justamente o terceiro pilar. Entendeu isso? Os componentes da influência humana para poder comunicar. Nós temos aí o P de palavras. E aí vamos para mais um dos componentes, que é o ponto número 4. Nós temos aqui o V, a voz. Você conhece o assunto, você está dominando aquela ideia e agora você vai usar o potencial da sua voz para poder passar aquela informação. E a voz corresponde a 38% desse processo da comunicação. Nós vamos falar muito sobre a voz para poder você entender quais são esses 38% ou destrinchar os 38% sobre a voz. Então, a gente vai falar sobre dicção, volume, velocidade e alternância. Tá bom? Mas entenda aqui que o quarto pilar é a voz, o potencial da voz. Você já imaginou? Pense aí comigo. Aquela palestra que o cara é bastante igual em todo o transcorrer, em todo o decorrer da sua palestra, com o mesmo tom de voz, o cidadão que fica falando constantemente da mesma forma durante vários minutos da palestra, apresentando os seus gráficos, apresentando as suas informações, apresentando todas as informações necessárias para que você possa avançar naquela palestra. Ou seja, ele usa o mesmo tom de voz no transcorrer de toda a sua palestra. A tendência de ficar chato é muito alta. As pessoas têm a tendência de entrar no devaneio, ou seja, não dar atenção por uma simples coisa. Ele não está utilizando o potencial da sua voz. E vamos avançar aqui comigo, para você conhecer o quinto pilar. Olha só, o quinto pilar, de grande importância, é o R. Esse R significa expressão corporal. Gente, olha só, a expressão corporal vem sendo estudada há muitos anos por cientistas, por psicólogos que se debruçam a entender justamente os movimentos involuntários que o seu corpo exerce, ou que o seu corpo realiza, diante de uma plateia, sem você perceber. Por isso que nós chamamos de movimentos involuntários. Às vezes, quando eu faço algumas filmagens, e nesse curso aqui nós vamos avaliar algumas filmagens que vocês vão produzir, vocês vão produzir as filmagens e nós vamos avaliar, para poder passar uma devolutiva, um feedback de como está a sua apresentação em público. Tá bom? A gente vai explicar sobre isso, como é que você vai filmar, como é que você vai gravar a sua apresentação, para a gente avaliar. E essa avaliação pode ser também ao vivo. Então, o E de expressão corporal vai dar um potencial de 55% na comunicação. Ou seja, no momento que você está diante da sua plateia, diante do seu público, seja de uma pessoa, cinco pessoas, quinze pessoas, quinhentas pessoas, as pessoas estão copiando os seus passos, muito antes de você abrir a boca. Muito antes de você abrir a boca. Então, por isso que nós temos que ter uma atenção especial sobre a expressão corporal. Quando eu falo de expressão corporal, eu falo de gesticulação, eu falo de tela de projeção. Perceba bem que nós vamos tocar muito nesse tópico, ou nesse assunto, sobre tela de projeção, que justamente é a tua expressão facial. Como você entra em cena, para poder falar em público? Será que você entra assustado e as pessoas estão copiando, e você está nervoso ou nervosa? Nós vamos falar sobre gesticulação, postura, nós vamos falar sobre como os seus pés, você não está vendo meu pé aqui, mas nós vamos mostrar como os seus pés devem ficar ali no solo, no chão, para que você possa ter um conforto na hora de falar em público, e uma elegância realmente, mostrando que você está firme e seguro das suas informações. Então, o quinto pilar é a expressão corporal. Agora, Rob, se você falou que existe um sexto pilar, muito bem, e ele vem aqui, acompanha comigo, ele está saindo aqui do L, que é o teu respeitável público, e está vindo para cá, para você, para você, uma setinha aqui, apontando, que você tem que avaliar, desenhar aqui, ou escrever, olha lá, acho que vocês vão entender aí, o que é o feedback. O feedback. Esse é o sexto pilar. O feedback é o retorno que o público vai passar para você. A todo momento é necessário que você esteja aplicando um processo de visualização correto no seu público, que você possa olhar para a sua plateia. Por quê? Porque o público vai passar para você também esse retorno, esse feedback. Se está conectado com a sua palestra, se está prestando atenção na sua fala, se está realmente num processo bom de conexão, se está realmente tendo um rapport daquele público ou não. Se o público está meio que num devaneio, olhando o celular, passeando para um lado e para o outro. Então, é necessário você aplicar o processo de visualização correta para a sua plateia, para que você possa entender os movimentos que o público está passando. Quando a gente fala em rapport, a gente tem uma técnica muito massa no processo de comunicação, que é o espelhamento. Agora me diga, como você vai aplicar esse espelhamento? Você vai copiar os movimentos de forma sutil daquela pessoa que é o seu público, se você não está olhando para ele, se você não está observando os movimentos que essa pessoa faz através da expressão corporal também. Então, o sexto pilar é justamente isso que eu quero te falar. É a questão do retorno, é o feedback. Não se preocupa que a gente vai falar um pouquinho mais sobre como olhar para o público, um público de 500 pessoas. Como é que eu vou olhar a Rocio? Um por um nos olhos dele? Não, não. A gente tem uma técnica chamada técnica do quadrante. Eu vou te explicar como é que é esse contato visual com 5 pessoas, com 20 pessoas, ou um público grandioso de 500 pessoas. Tá bom? Mas o que eu quero que você entenda nesse primeiro bate-papo, nessa primeira aula, é que a comunicação, o comunicário, o tornar comum, depende dos seis pilares desse processo de comunicação. O processo não é um, ou o pilar não é um, você diga. Eu, você, você tem uma importância muito grande. E para poder comunicar, você tem que pensar o seguinte, eu tenho que estar com um brilho nos olhos, porque a minha comunicação vai exercer um poder sobre a outra pessoa. Essa comunicação externa é o que as pessoas irão achar de mim no momento que tiver essa conexão. Então, entenda, necessário que você esteja bem, com o seu mindset realmente de sucesso, de que tudo vai dar bem, de que vai ser top de linha, de que você vai ser um sucesso. Faça um processo de vibração antes de entrar em cena, para que você possa realmente entrar em cena com um brilho nos olhos. Ok? Beleza? E aí você vai comunicar, tá? O 02, que é o seu público, o receptor. E você vai usar os componentes da influência humana. Palavras, terceiro. O quarto, que é a voz. O quinto, expressão corporal. Sem perder atenção no feedback. Tá bom? Vamos evoluir mais no nosso curso Comunique-se agora, ou Carlos para sempre. Eu tenho certeza que você vai escolher o primeiro ponto. Comunique-se agora.